Ah não, eu vou ver se fosse um velho, meu amigo, eu vou te abraço, ó É com essa guarda aí, vai Bora passar, junta, passa Isso, baixa esse quadril, rapaz, essa bunda alta Ei, mete o joelho na bunda dele, cara Passou, hein, passa, rapaz, baixa o quadril, rapaz Olha ele no plano ali, ó Danilo, bora Danilo, espera e vai pra cima, bora Ô Jonathan, abraça a cabeça, abraça a perna agora, rapaz, isso Abraça a perna, parceiro Bora Danilo, bora Danilo, bora Danilo, bora Danilo, bora Danilo Abriu, quebra, quebra a perna, porra Passa a perna, rapaz, quebra a perna aí, rapaz, só perna esquerda, rapaz Só perna esquerda, isso, rapaz Passou, hein, chapa ele Passou, hein Cadê os três juízes, passou, hein Isso, boy Olha, volta por 100 quilos E mete o joelho, isso, bora, meu irmão Vai movimentar Vai, Danilo, vai, vai, Danilo, vai Vai, Danilo, vai, vai, Danilo, vai Nada Danilo Ô Jota, Jota Vai, em cima, viu Em cima Ele cansou, Danilo Vamos pra finalizar Ô Jota, em cima mesmo Troca de cima com ele, hein, rapaz Corta ele pra baixo Tá querendo E a roxa vai perder Perna Na roxa a perna Não, eu sou mais azul Saca Saca a roxa também Olha a cara me vê essa roxa Dois O cara tá fugindo, joelho Troca em cima, Jota Troca em cima Queda Boa Vai De novo, viu De novo, viu Passa a lapela, rapaz Isso Passou a lapela Rasta com a lapela Sobe, sobe Isso Isso Ae, ae, ae A sua A lapela, rapaz Isso De novo, de novo Bora pra cima, rapaz Sobe Subi é dois Dois Boa Passa o carro agora, rapaz Bora Passou de novo, viu Três Passou Bota o joelho agora na barriga, Jota Já descalzou a mão do joelho na barriga, rapaz Ui, apertou Apertou, foi A loura A loura Tá ligado, de quem Apertou, foi Dois Dois do joelho, ae, juiz Os dois, ó Monta, monta Mais quatro Dois, ae Bora passar de novo, viu Doze Doze a zero, bora Cadê o seu Marinho, né Bom, meu filho, isso Esgrimadão Aperta ele aí agora Fica aí, velho Bora, meu Vai alguma coisa aí, filho Olha, se eu apostar Você já perdeu Lá, se eu apostar Você já perdeu Passa de novo, de novo De novo Vai passar Tira esse pé de dentro, rapaz Tá aberto, Jonathan Porra Bora Bora Amassa ele aí, postura Pra que essa perra direita aí É postura, rapaz Isso Boa 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 Eww!